Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Beatriz e no vídeo de hoje eu vou ensinar pra vocês como a gente faz pra criar um QR Code gratuitamente. Então, bora lá? Aqui no Google a gente vai pesquisar MiQR, como vocês podem ver, gente, que tá aqui. E logo aqui no primeiro link a gente pode clicar. Às vezes ele tá no segundo, então dá uma olhadinha. A gente vem aqui no MiQR, não precisa fazer conta nenhuma. O site, ele tá dizendo que tá em português, mas ele tá no português, assim, que às vezes tá em espanhol e tudo mais. Então, se você quiser clicar com o botão direito aqui e traduzir para o português, você pode. Mas vamos lá. Aqui tem vários tipos de criação de QR Code pra alguma coisa. Então, você pode criar um QR Code pra pessoa ler, ir direto pra um PDF, ou ir direto pra um chat no WhatsApp, ou pra ir pra um áudio, por exemplo. E por aí vai. Tem diversos, diversos, diversos links que você pode criar com esse QR Code que o site se previsa pra gente. Bom, eu quero criar uma imagem. Eu quero fazer um QR Code de uma imagem. Então tá, eu cliquei aqui. Então, beleza. Então a gente vai inserir o que a gente quer colocar. Bom, eu posso colocar aqui uma categoria, mas não precisa. E como eu quero colocar uma imagem, então eu vou clicar em Carregue Seu Arquivo. Então vem aqui, eu quero usar o meu cachorrinho farejador. Pra quem viu o vídeo do LinkedIn, a gente sabe o que esse cachorrinho tá farejando. Ele tá farejando aquela pessoa que vai dar um like no vídeo. Então vamos colocar aqui o nome do meu QR Code. Eu vou colocar Cachorrinho do Mincina. E aqui eu posso colocar uma categoria. Não é necessário nem colocar a categoria e nem o nome, mas carregar o arquivo precisa. Mas eu vou deixar aqui completinho pra vocês. Então aqui vão personalizar e descargar, como eu falei. Tá um português que tá espanhol. E aqui uma parte muito legal é que você pode personalizar o seu QR Code de todas as maneiras possíveis. Então vamos dar um exemplo que você tem uma lojinha. Eu tenho uma padaria. E eu crio aqueles cardzinhos de QR Code. Aqui tá me faltando QR Code. Então aqui você pode personalizar do jeitinho que você quiser. E depois colocar na sua imagem. Então por exemplo, eu venho aqui. Opa, eu venho aqui. E eu quero deixar do jeitinho que eu quero. Então você pode ir assim, ó. Tá vendo? É assim que ele vai ficar. Vai deixar do jeitinho que você quiser. E tem muitos estilos. Gente, tem até o Batman aqui. Vai, você tá numa festa de Halloween. Você monta uma festa de Halloween. E tem barraquinhas. E cada barraquinha mede alguma coisa. Vai pra tudo, pra um pix só, por exemplo. Dando exemplo que isso aqui é um pix. No caso, uma imagem. Aí vem aqui, você pode colocar aqui. Sério, eu amei isso aqui pra criar QR Code, personalizar tudo. É muito mais fácil. Então tá, eu vou criar uma coisa mais simples. Deixa eu pensar. Era esse aqui. Aí a gente pode mudar tudo. Ó, eu quero mudar aqui pra ficar... Tá bonitinho, eu gosto dessa cor. Vou mudar também... Ah, essa aqui é a fonte do texto. Que texto? Aqui, ó. Esse é o meu texto. Se inscreverem no canal. Então, eu posso mudar aqui a fonte. Deixar a que eu quiser. E mudar também a cor, ó. Deixar aqui. Posso mudar também o meu QR Code. Posso mudar como fica o códigozinho dele aqui. Quem gosta desse de bolinha? Achei ele muito fofinho. Posso mudar também a cor das bolinhas. Das que são a parte do QR. Porque essas aqui, posso modificá-las aqui. Então, eu quero deixar um tom que... Aí, vou deixar um verdinho assim. Deixar o fundo... O fundo, lembra de deixar... Pra que você consiga ver. Tá bom? E quando você for imprimir. Caso você vai fazer... A ideia que eu dei de criar essa plaquinha. Também deixar uma coisa visível. Aqui, você também pode mudar as esquinas. Deixar elas mais bonitinhas. Eu gosto delas assim, redondinhas. Acho fofinho. Pode mudar elas aqui a cor. Porque ela não faz muita diferença. E você também pode colocar um logotipo. Por exemplo, se você criou um QR Code. Que é pra pessoa te chamar no WhatsApp. Fazer alguma coisa. Salvar seu contato. Não sei. Então, clica aqui. Fica o WhatsApp aqui no meio. Ah, é pro seu canal no YouTube. Aqui. Ou você tem algum logo que você queira. Da sua marca. Do seu perfil. Por aí. Só clicar aqui. E escolher. Aqui tá o nosso cachorrinho. Ó, o nosso cachorrinho. Um frejador de quem dá like no vídeo. Pode aumentar, diminuir, tirar o fundo. Eu vou deixar assim. E aí você pode também adicionar modelos. Mas esse não é o nosso caso. Então tá pronto o nosso link. Formato de QR Code. Você pode vir aqui em baixar. Deixa em PNG. E você salva aqui nos downloads. Vou salvar aqui. Agora, vamos dar uma olhada como ele fica quando a gente vai ler. Então, vindo aqui no meu celular. Bom, esse aqui é meu celular. Você vem na sua câmera. E vamos olhar o que a gente tem. Esse é o nosso QR Code. Tá vendo que apareceu aqui já o link? Caso meu, é um iPhone. A mesma coisa vai ser no Android. Então tá aqui o link. Cliquei. No linkzinho que me apareceu. E aí tá o nosso cachorrinho. O farejador de pessoas que dão like com seu narizinho. Viram como é fácil? Esse é o caso das imagens. Porém, das outras formas, é a mesma coisa. Lendo o QR Code, você já consegue. Já vai conseguir acessar tudo o que você deixar. Se você deixar um link. Se você deixar um canal. Uma conta. E por aí vai. Bom, eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que esse vídeo ajude você. Ajude a sua loja. Ajude o seu perfil a crescer mais. E é isso, pessoal. Deixa um like se vocês tiveram gostado. Comenta aqui embaixo se vocês vão usar. Ou se vocês já conheciam como fazer um QR Code. E se ajudou vocês. Manda pra aquela pessoa que precisa saber disso. E se inscreve no canal que tem muito mais vídeo por vir. E é isso. Até a próxima, pessoal. Tchau.